Fábio, me conta uma coisa, meu amigo Fábio, você fala da onde? Vamos apresentar o Fábio aqui, que é essa multidão que está nos assistindo aqui, Fabião. De onde você fala, meu querido amigo? Bom, eu sou de Ponta Grossa, Paraná, interior do Paraná, 5 quilômetros da capital. Fabião, e detalhe, meu querido amigo, a tua formação, você teve uma formação antes da perícia, conta um pouquinho de você aí, você deve ter, no máximo, uns 28 anos de idade, Fabião, você está muito bem conservado, ele está muito bem. Muito obrigado, eu estou em 53. Mas você está escondendo esse ouro aí, depois você me fala o que você bebe, eu quero ter essa pele que você tem aí, boa. Conta um pouquinho da sua história para a gente, até o momento que chegou a Jus Experts, até lá, conta um pouquinho do Fábio aqui para a gente. Bom, a minha família aqui, Ponta Grossa tradicional, a gente tem um imóvel com posto de combustíveis, eu trabalhei com meu irmão no posto de combustíveis até 2021, e nós decidimos arrendar essa empresa, a gente monetizou ela, colocamos alguns pontos para aluguel, então dá uma renda segura, sabe? Uma renda boa para elas. E o meu irmão, minha irmã mais nova. Daí o que aconteceu? Daí, bom, eu com 52 anos, o meu irmão, vou fazer um merchan aqui agora, posso fazer? Meu amigo, a live é toda sua, Fabio, fala dele, esse telefone, merchan, fala o que você quiser, meu amigo. Eu sou quem sabe dele. Então, tipo assim, a nossa família era muito unida, e daí eu me vi assim, sem uma perspectiva. Bom, tem uma renda, está com uns 52 anos, vou ficar parado? Não vou ficar parado. Meu irmão mais novo, que trabalha comigo, com a cunhada dele, com a minha cunhada, trabalha com uma loja de carros, carros semi-novos, né? Está indo muito bem, porque ele tem o tino comercial, meu irmão. Aí mesmo, aí mesmo, em Puta Broca. Da loja, é Alto In. Alto In. Alto In, tá? Está indo muito bem. A minha irmã mais nova, já tinha uma profissão, ela mora em Curitiba, então ela é psicóloga faz muito tempo. Deve ser uma das melhores do Curitiba, porque ela não tem horário na agenda, né? Olha que beleza, graças a Deus. Graças a Deus. E daí minha esposa, bom, minha esposa é outra pessoa que eu conheço que é igual a você, tem uns 50 empregos, mais ou menos. Ela é o novo pediatra, o novo pediatra infantil, sabe? Ela tem que atender pacientes especiais, ela tem consultório aqui, trabalha na prefeitura de uma cidade próxima, ela dá aula na universidade, então ela é proativa, assim, né? É uma pessoa muito, produz muito, sabe? Que bacana, Fábio. É a melhor, eu acho que é a melhor dentista da região. Tenho certeza. Com a coincidência, a minha esposa também é dentista, viu? Ah, que legal. Minha esposa também é a minha irmã mais velha, Cláudia, que é uma pessoa mais serena que eu conheço, uma pessoa assim, tranquila, numa fase muito grande. E daí eu me vi, no meio desse pessoal, tudo eles produzindo, e eu pensei, mas eu vou fazer o quê? Olha que história bacana. Porque esse, pô, não posso ficar parado. Daí comecei a ver o que fazer, trabalha com home office, alguma coisa e tal. E daí no Instagram eu vi você fazendo a propaganda do curso, né? Isso foi um almoço, sabe? Eu falei, não, eu achei interessante isso e tal, senti firmeza em você, né? Legal, e eu não vou fazer o curso. E aí eu entrei, não, mas fala. E aí E aí E aí O que é isso?